O Ministério da Justiça vai liberar agentes da Polícia Federal para atuarem no segundo turno das eleições em Porto Alegre no próximo dia 30 de outubro. A decisão do Ministro da Justiça atende a um pedido do senador Aécio Neves que clama por reforço da corporação no dia do pleito. O que motivou a solicitação foram os recentes episódios que abalaram as duas oposições. Os tiros disparados contra o comitê do candidato à prefeitura Nelson Marquesan Júnior do PSDB e também a morte de Plínio Zalevski, assessor do candidato à prefeitura Sebastião Melo do PMDB. Não foi divulgada a quantidade de policiais que irão auxiliar no dia. Legenda Adriana Zanotto